Fala aí galera, aqui quem falou, vou te ir trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 3 contra a galera dos dragões. Bom pessoal, vamos lá então, é o seguinte, eu vou tentar então utilizar a base aqui da escada pra deixar as tropas de frente enquanto a gente atira aqui de cima, certo? Vamos ver se vai funcionar. Vai vir um monte de dragão aí enchendo o saco, né, isso aí é fácil da gente resolver na base do tiro. O problema é onde que eles vão ficar, é, o problema é onde eles vão ficar aí, né, antes do ataque. Esses aqui parece que estão indo flanquear, o que é um pequeno problema, certo? Aqui a galera tá, bom, perdendo tempo aí pra morrer basicamente. É, esses caras já eram, talvez eu não deva gastar coisa neles. Será que se eu voar, eu atraio esses dragões? Vamos ver. Um, dois, um, dois, 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 um, dois, dois, um, dois, dois, atirem aqui, vamos ver. Ver se os dragões vêm atrás. E esses aí, né, são, obviamente, os bichos mais perigosos que tem aqui. Eles são relativamente fáceis de matar pra tiro perfurante, certo? Então tá tudo certo aí. E aqueles lá a gente consegue tankar na nave, não faz uma dessas. Não faz uma dessas. Ah, tá, um ali já, Elvis. Sobrar aqui vai levar tiro também. E aparentemente tem uma galera aqui, ó, fissurada na fissura, né? O que você tá fazendo? Você tá perseguindo o cara que tá lá atrás? Sim, velho. Tá, tá dando tiros ali, tiros aqui. Foi bem controlado esse combate, foi muito bom. Bota os cachorros lá pra virar o Jiraya. Certo. Aqui tá dando certo. Quero, na verdade, quero vocês aqui. Vocês ali. Vocês aqui. Certo. Vem cá, vocês. Ajudem. Vaza. Pronto. Pronto. Tem o Bull Dragones. Tem um Ent aqui, querido. Fuzila ele. Tá, botando pra correr, beleza. Resolve. E tá de boas, né? Um monte de bicho sem dano. Grande contra um monte de Ante grande. Com bastante dano, né? Não vai acabar muito bem pra eles. Como era de se esperar. Tá. Volta aí o normal. Não que ira. Bastante diferença, mas é isso. Beleza. Bichinho morreu. O bando ali tá morrendo. GG. E a Didi. E a Maguinha levou porrada lá pra o Mente do Dragão, né? Sem eu nem ver. Vocês querem atirar mais rápido? Atira aí, velho. Boa sorte. Certo. A gente pode fazer aqui. Ô, criatura, eu preciso de cura. Preciso de muita cura. Devia ter... Bom, tem pouca coisa aqui, né? Mas tudo bem. Cara, quem que tá brigando ainda? Esse é a batalha, ninguém. Aí sim. É isso. Literalmente, é isso. De boas, né, pessoal? Bom, então... Bônus de liderança, por que não? A facção roubou a alma do príncipe de Nuro. Nossa, que susto, velho. Que susto. Tá. Coletor de tributos. Monge de tranqueiras aí. Armaduras. Facção destruída. Traidor sangrento. O Gordon que era o sangue... O sangue jorrar e tal, né? É o seguinte. É o seguinte. Aparentemente, eu posso ir pra lá. Mas eu tenho que passar por esse cara. A vitória é incontestável dessa vez. Vamos ver. Aí, rapaz. Aí. Agora eu gostei de ver. Aí sim. Mesmo, né? Mod que arruma. O outro resolve que tá no corne. Tá agora nessa campanha também. E facilita, né? A nossa vida. Pra não ter que fazer essa batalhinha em off aí. Porque a gente não vai fazer duas seguidas. Antes, né? Da grande batalha final aí. Contra o príncipe do reino sangrento. Então, vamos lá fazer a batalha do reino sangrento. Vitória heróica, né? Prevista. Mas tudo bem. Batalha do reino sangrento... Sem sangue. Bora. A Brasca Cidadela. A guarda do reino sangrento. Home of the Skull Throne. The citadel is guarded by 888 bloodthirsters. But we need only breach its outer defenses to draw out the gatekeeper. Start at the ruined fort. Defeat its garrison and capture the icon of ruin. This will give you a foothold and grant us supplies to reinforce for the struggle ahead. There are two other icons you will need to capture and so dominate the battle. You have drawn the blood god's gaze. Make sure that you are worthy of his attention. Let the slaughter begin. Okay. com inolência. Olha, o certo eu acho que era aí dividir, né? Fazer o ataque e tal, mas quanto mais eles amontoarem, lembrando que Khorne também é full corpo a corpo, quanto mais eles amontoarem, menos efetivos eles ficam. Então, venha todo mundo aqui pra um canto e vamos forçar, né? Eles virem aí, lembrando que tem acho que dois aí arqueiros que estão com medalhão. Medalhão não, né? Uma bandeirinha que aumenta bastante o range deles, né? Certo. Vamos. Cara, teoricamente já tá atirando. Caramba. Então tá, né? Tá aí o busto. É, basicamente acabou o exército de Khorne aqui. É, já era, pessoal. Já era. Já era 2.0, já era 3.0, tem os caras aqui do lado. Talvez a gente deva esticar um pouco mais. Manda essa galera lá pra cima. E aqui já basicamente acabou, né? Então, vamos começar a virar aqui de lado. Pronto. Eles seguram mais ou menos aí até começar o tiroteio. É, rapaz. Quando eles chegam aqui na frente, eles dão um dano. Dói. Mas já estão derretendo. Ô, filho, o que que é isso? Os caras estão vindo aqui atravessando. Tá, atira neles. Estão nem aí pra nada, cara. Estou ignorando. Isso. Pronto. Acho que eu tomei mais friendly fire aqui, ó, também nas costas e tal, do que dano de verdade. Mas beleza. Bora. Velocidades. Tá, então aqui parece que vai ser rei da montanha. Não tem jeito. Não tem jeito fácil, né, de realizar isso. O que a gente pode fazer é... Dois. Pera aí. Dois. Dois. Faz assim, ó. Vocês fazem assim, meio de lado. Vocês, vocês. É, não vai virar, não. Não desse jeito. Tem todo mundo. Um. Apenas um. Dois. Aqui que é maior. Dois. Dois. Você. E os grandões. Centraliza. Já sabe. Desce a bomba, porque é a, né, a artilharia de Catei. A torre de Catei é muito forte, né, então vale a pena a gente usar ela. De resto. Aqui, ó. Mais uma. Mais uma, né. Bom, aqui acabou os pontinhos, né. Ok. Ah! Pera aí. O Celestial Fale. Com infinito. Um. Pera aí. Dois. Dois. Aqui não vai ter muita gente, mas tudo bem. Opa. É isso. Ó, o missilezinho vai resolver grande parte dos nossos problemas. Com cerveja. Ah, tá. Ah, faz uma torre fuleira melhor do que nada. Pode ser? Aqui no meio tem muita gente que vai vir no alcance. Eu acho que tá tudo certo. Isso, belo tiro. Gostei desse tiro aí, hein. Tirando lá nos cafundel, beleza. Vamos mandar você aqui pra trás, porque ali o ângulo tá muito ruim. Aqui certamente falta um encaixe. Beleza. Alguma coisa pulou aqui no meio, hein. Ah, é o bicho que atira o crânio lá. Quem diria que ele daria algum dano, hein. Quando eu usei isso aí eu achei uma merda, né. Beleza. Continue aí bufando a galera. Ô, bicho. O que que é isso? Nossa. Tá, tá vendo esses bichos aqui. Eles são legais de dar transmutação que eu tô ligado. Vai lá. Nossa, eles ignoram, velho. Ignoraram totalmente essa linha de frente franga que eu tenho. Por sorte, eles tão morrendo já, mas... E aí, do outro lado, como é que tá? Tá de boa? Tá de boa. Certo. Vai lá pra frente. Você? Você já tá aqui, né, dando bônus. Dá uns dogos ali, vai. mais ou menos pegando só eles aqui, né, sem pegar a minha galera lá atrás. Beleza. Cuidado. Vocês definitivamente podiam pegar aqui uma cura. torar a vida dessa galera. E dá uma armadurinha pra eles. Dá uma armadurinha aí melhor pra eles, apesar que eles têm muita coisa perfurante, né, então meio que dane-se. Certo, vão curando enquanto eles vão lutando. A outra tá enfurecida. Velho do céu, vai se matar ali, ó. Tem alguma coisa aqui? Tem. Tem você. Por algum motivo não estão querendo atirar, né, naturalmente. Resolveram ali, beleza. A outra doidona aqui parou de querer se matar, beleza. a motoca aqui motocando. Certo. Cara, o que que esse bicho tá fazendo? Véi! O que esses motocas tão fazendo aqui no meio? vai, tira essa porcaria. Tu também, vai, vamos tentar segurar esses negócios. Pronto, finalmente começou a atirar pra matar esse negócio. Tá nem aí! Basicamente uma cavalaria, só tá aí pra encher o saco. ó o tiroteiro chegando. Tiro de artilharia de torre, né, num... da friendly fire. Cara, vocês acabaram ali, sério. tá, vocês definitivamente continuem aí. Vocês podem recuar. Motoc continua motocando aqui, enchendo o saco. Pronto, agora tá finalmente derretendo. Aí, matou todo mundo. Aleluia. Uau! Uau! Quanto dano eu tomei. Certo. Vamos lá então. Dá pra dar um reparo aqui. Vocês vão precisar também de mais munição. Muito em breve. Você eu consigo reparar magia, né? Lembrando que eu acho que... Peraí, reserva do poder zero, recarga. É, em teoria era pra ser infinito, né, o poder da magia aqui dentro. Reino do caos, mas... O inimigo tá vindo. Deveria, né, porque... Eles não têm muita opção. Eles são totalmente corpo a corpo, praticamente. Praticamente corpo a corpo, né? Tem os lança-caveiras também, né, que a gente já viu que faz zoeira, mas beleza. Pronto, a generação vai resolver ali. Probleminha. E... 2.400. Tô tentando aí. Olha o alcance disso, cara, que ridículo. Vamos lá, vai. Faz mais ou menos isso, faz mais ou menos isso. Isso. Fica você aí no meio da muvuca. Você vai lá infernizar. se você não tem a montanha em volta, já sabe, né? Magia. Polar. Ele realmente, tá vendo? Não queria a montanha em volta. Beleza. Puxa então aqui para fechar esse canto. Puxa então aqui Opa! Juntou uma galerinha. Dá para fazer uma brincadeirinha aqui. Um outro dano, né? Só meio exército limpado ali. Agora isso está tudo certo. E um pouco de tiroteio que vai chegar muito em breve, né? Ela entrou em fúria, pessoal. Isso é perigoso. Pra caramba. Mas sabe o que é perigoso também? Amontoar em volta do herói e levar a flecha desse jeito. Hum. Agora que eu lembrei também. Quem está atirando? Você está atirando? Então atira mais se está pouco. Falando em atirar mais se está pouco, realmente está pouco. E genera aí as flechas. Tá. São só os caras que têm o alcance, né? O bônus de alcance que estão fazendo esse ataque. E, ó. Basicamente, está acabando já, hein? Eu ia fazer o movimento da formação, mas até a gente se mover, eu acho que a gente já terminou nessa tretinha aqui. Então, não compensa. Mas realmente ela está enfurecida, ó. O que que gera fúria? Tem algo ou alguém gerando fúria aqui. Eu não sei exatamente o que que é, nem como que ele faz. Ou será que é dela mesmo? Ah, pode ser dela mesmo. Então, ok. Basicamente, finalizamos, né? Vamos lá, então. Ô, da fúria. Pode relaxar aí a giripoca. Pronto, voltou pra correr. Acabou. Capeturou. Ah, ok. Vou atacar... Um monte de coisa aqui, porque eles têm muita infantaria. Infantaria das boas, infantaria das pesadas. Interessante a gente tacar uns foguetes na cabeça dessa infantaria aí. Tecnicamente, são dois lados, apenas. Assim, mais ou menos. E assim, mais ou menos. A outra está enfurecida até agora lá. Está indo pra Nárnia. Para com isso. Larga! Isso, pronto. Regenera aí. Ó, os bichos já estão morrendo lá sozinhos, né? Beleza. Tem um morcego chegando. Dessa vez não, Coronga. Pronto. Ah, relaxa. A gente já tomou bastante dela aqui, mas... Vamos ter mais gente pra atirar em breve. E vive essa galera aí. Aham. Deixa eu deixar um aqui, deixa um ali. Lembrando que torre não dá pra elefar. Porque se desse eu ia ficar muito puto. Eu nunca usaria uma torre na vida. E aí? Ah, isso aí é! Ok, mas... Logo. Vamos! Basicamente, já é o Elves. Tem mais uma galerinha aí chegando Tem algum bicho gigante Gigante pra acertar? Acho que não, né? Só lixinho Foi isso Nossa, olha que devastação A vida dele consumiu Credo Tá, tira o dano dessa galera, por que não? Ia tá bufando, né, galera, ali E até podia tá prendendo, tipo, esses caras aqui, ó, na frente Tá, deixa todo mundo slow Isso, sem carga, sem nada Vai dando uns bônus doidos, e é isso Porcego aqui enche de saco Ih, rapaz Aí, lascou Minotauro, não dá nem pra enxergar direito Tem uma carroça aqui, tem um minotauro Velho do céu É, aí, aí zoou meu esquema Definitivamente, inclusive, por que você não tá com flecha? Vira aí Criatura Criatura Pronto, começa a matar esses caras aí Finalmente Nossa, o Freyfire aqui tá violento E sabe qual é a melhor parte? Eu não tô vendo nada Então não tá acontecendo nada É, eu posso fazer uma cura genérica aqui pra ajudar Quem tá tomando dano, né, durante a luta Mas basicamente era só isso mesmo Os grandões não tomaram dano, beleza Tem aquele bichinho ali A zoeira Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Todo mundo aí precisando de vida Um, dois Eles também precisam de um pouco de vida Pronto, resolvido Tá Faz o seguinte Bota todo mundo aqui Todo mundo logo atrás Vamos lá Montanha desse lado, please Levem flecha de todo lado aqui, ó Eu acertei o carinha aqui Ah, bom, agora ele tá atirando Ok Tem um morcego que voa ali do lado Morcego que voa tá dando zolé doido Todo mundo devia atirar no morcego que voa Certo Consegue prender ele no chão aí? Sai da frente Pronto, tá preso Ninguém veio por aqui, cara Impressionível Ok Ok, faz isso aí Não tô vendo direito Mas eu acho que tá pegando Só inimigo O que foi, pessoal? Então a galera aqui totalmente sem munição Carrega aí É isso Aqui a gente já sabe, né Que pode ser que ele apareça de qualquer lado Então Não tem, né Muita receita de bolo O ideal Talvez seja fazer uma noob box mesmo Um Banco aqui no meio Meio A gente não sabe que lado ele vai vir, né Então Parece muito boa essa noob box Vai ficar um lado aberto aqui Falta vocês Depois eu vejo direitinho como é que tá, né Mais ou menos isso Beleza Dá pra pedir reforços Mas como é KT KT tem Umas torres meio quebradonas, né Então vamos usar as torres quebradonas aí de defesa E Descer a lenha Vai, KT Monumentos Isso aqui dá Bônus de combate Bônus de combate Isso aqui é pra enrolar inimigo Enrolar inimigo Não que vai fazer muita coisa, mas né Tamo aí Mais ou menos isso aqui Vamos ver se vai spawnar alguma coisa aqui diretamente, né Certo Aí, ó Realmente apareceu ali, ó Na frente Boa Bom que se eu lutar perto do monumento Eu vou ganhar um bônus da hora Uhum Tem possibilidade de vir de trás? Acho que não, né Nossa, só da frente mesmo Tá bom Certo Cadê o príncipe demônio? É tu? Guardião, príncipe demônio e indicorn Isso aí Parou, parou, parou Parou, parou Literalmente parou Parou, pronto Flecha nele Literalmente parou, parou, parou Flecha Top Error time Menos ar, armadura Só pela zoeira, né Eu sei que a maioria do dano é perfurante Mas nem 100% Aí pronto Aí, ó Príncipe demônio Mais frango Desse mundo Perdeu pra quê? Flecha É Capotou Só faltou morrer em pose de T Foi muito bom Muito, muito bom Nem tem pro cara Doe o resto do exército chegar Ok, vocês continuam aí Vamos virando Certo, tem uma galerinha aqui Que é medonha Ideal Peraí Só dá um Só dá um Certo, tem uma galera aqui Nossa Já era esse cara Aliás Vamos ver se dá pra fazer uma recuperação aqui dessa galera Esses aqui já eram mesmo Figurando por um fio, basicamente Tem uma desgrama aqui, ó Tá vendo? Vamos ver se eu consigo ir lá pra cima Se você consegue fazer alguma coisa Ali o bichinho tá sendo atrapalhado no movimento Tá dando certo Nossa, vai morrer até o... Vai lutar até o último, mas vai morrer Flow Defesas Ataques Olha esses bichos aqui na frente Não quebre formação Caramba, os bichos estão ignorando minha formação, pessoal Por isso que eu fico de cara Literalmente estão nem aí pra minha formação Ah, 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 a zona Tá aí mais uma coisa que não acontecia no Warhammer 2 Eles jamais furavam formação desse jeito Né, que nem o player faz de forçar a ordem e atravessar a linha de frente Não, eles batiam na linha de frente e travou ali Fica ali, tá tudo certo Tanto é que a gente podia parar eles com os heróis, né Com facilidade E ficava só metendo bala, né Com os arqueiros Enquanto só o heróizinho tancava sozinho Hoje em dia não é bem assim Cara, que zona Aí tá Esses aqui já fugiram de vez, isso é bom Então virar pra lá Banda essa galera aí pra cima Tem uma galera aí destruída Infelizmente, não sei se vai dar pra fazer alguma coisa Prende essa bodega Vou fazer isso aqui Tenta segurar aí E aí, filho Prendeu ou não prendeu? Prendeu Boa Agora tira esse cara daqui Mano, o bicho tá preso Tá voando aqui Porque a animação de ataque dele Manda ele pra Narnie ali na frente Pronto, finalmente derreteu Ufa Zero por cento Kizuna Eu acho que o de Korn Foi o mais difícil, pessoal Tão muito surpreendentemente Tchau Tchau Vamos lá. 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 Minha! Uma nova deita vai em breve acender, Velikor, o deus do caos do caos. Mas sua transformação vai levar tempo. Mas ainda há esperança, enquanto o poder de Erson não está consumido. E, rapaz, falhou então tecnicamente a missão, né? Ah, a gente tem que perguntar um negócio para o Urso. É então, o Urso morreu. Ah, tá. Da hora da vida. Certo? Remover o atributo, isso é bom. A busca foi um sucesso. A última alma. A última alma necessária para iluminar o caminho da Forja. Mas os eventos sobreviver nos, grande um. O deus doce está morto. Ele não vai roar mais. E a realidade própria não pode ser contínua. Certo. Então, eu não tenho mais restrições. Eu posso, tipo, entrar direto. É isso mesmo? Vai em direção à Forja das Almas. Turnos até terminar. Forja das Almas, 40. Grande vitória da campanha. Me parece que... Olá! Tudo bem com vocês aqui do lado? Então... Eu acho que vocês não deviam estar aqui. Bom, pessoal. No próximo vídeo a gente continua. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Mano, vocês realmente não deviam estar aqui. Vaza. Tá, né? Qual vai ser a perda? Nenhuma. Perfeito.